Vamos cantar, vamos aplaudir de Paulo e Paulino! Obrigado! O amor de primavera não termina no verão O outono ele floresce, o inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Quando veio a saudade, foi demais a minha dor O outono ele floresce, o inverno é só paixão O outono ele floresce, o inverno é só paixão Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão A razão que são A razão que tem razão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL